Meus caros amigos, estamos cada vez mais perto de ver algo terrível acontecer, infelizmente. Pela primeira vez na história, Vladimir Putin, a Rússia, pela primeira vez na história, uma nação utilizou um míssel intercontinental contra uma outra nação. O que nós vimos até hoje foram apenas testes. Testes pra lá, testes pra cá de mísseis intercontinentais. E agora acabou de ser utilizado, segundo as informações que estão na internet, por sites grandes de notícias, políticos, o próprio Zelensky falando sobre isso, a Rússia utilizou esse míssel intercontinental, que poderia ter ali dentro dele as ogivas nucleares. Mas não tinha. E acabou atingindo uma cidade ucraniana e causando grandes estragos. Muitos estão dizendo que essa foi apenas uma demonstração de força da Rússia e que eles poderiam colocar em um próximo já ogivas nucleares. E aí a coisa vai ficar realmente muito louca. Muito louca mesmo. Fica até o final do vídeo, porque eu tenho várias coisas pra passar pra vocês sobre esses assuntos. E nós vamos interligar os pontinhos aqui, como a gente sempre faz, tá bom? Então dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá? E eu te convido pra você ver aqui. Eu tenho um recado de apenas poucos segundos. Não pula não. Escuta o que eu tenho pra te dizer, tá bom? E já vamos pra notícia. Olha só, o ano já tá acabando, mas ainda dá tempo de mudar a sua vida. No prazo de um ano, nós viajamos 17 países. E agora eu tô aqui na Ásia, no nosso 18º país. E mesmo assim, viajando, eu continuo ganhando em dólar. Você também pode viver a vida nos seus sonhos. Você está preso em um emprego que tira a sua liberdade? Quer ganhar dinheiro sem sair de casa? Ou viajando o mundo, vários países assim como eu? Com o dólar forte como está? Essa é a oportunidade perfeita. Aproveitar de uma crise pra colocar dólar no seu bolso. Então não fica pra trás durante essa crise econômica. A internet oferece uma saída. Eu aproveitei, você também pode. Clica no primeiro link na descrição, me chama no WhatsApp e eu vou começar a te ensinar o passo a passo pra mudar a sua vida e colocar dólar no seu bolso. Não deixe o tempo passar, não deixe essa oportunidade passar. Clica no primeiro link na descrição. Transforme a sua vida agora. Vladimir Putin vai se dirigir à nação ainda hoje. Então, já tem a notícia aqui de último momento. Ele vai falar alguma coisa no conceito dele muito importante para o povo russo. Então ele vai fazer algum grande anúncio. Então muitos estão falando que ele pode fazer uma escalada dessa guerra. Ele pode declarar oficialmente a guerra, porque não foi declarado. É ainda Operação Militar Especial. Ele pode falar sobre a OTAN, que segundo eles, são eles que estão operando os mísseis que estão atingindo dentro da Rússia. São mísseis americanos, são mísseis britânicos. Então ele pode falar sobre tudo isso. Vamos ver o que vai acontecer, depois eu atualizo vocês. Quero aproveitar aqui um post da Karina Michelin. Muito importante. Conselheiro de Putin diz Putin pode usar arma nuclear dias antes do Natal e os britânicos passarão o Natal em bunkers. Sergei Markov, cientista político e conselheiro de Putin, em entrevista à rádio britânica Times em 18 de novembro, disse o seguinte Todos vocês serão ceifados, né? Provavelmente no final deste ano. E suas famílias também vão, ó, embora. É o que ele fez essa ameaça. Markov criticou os aliados ocidentais, como Grã-Bretanha e a França, por darem um grande passo em direção a um conflito nuclear, ao permitirem que a Ucrânia utilizasse mísseis ocidentais de longo alcance até o Kremlin. Segundo Markov, esta decisão do presidente Biden pode levar a que os britânicos tenham que passar o Natal em bunkers, enquanto a televisão estatal russa já mostra onde poderão ocorrer os primeiros ataques nucleares. Markov expressou um alarme com o desenvolvimento. Diz aqui, ó. Minha reação à decisão da Casa Branca foi terrível. Mal consegui dormir porque temo que haja uma guerra nuclear. Esta decisão não é um passo em direção à guerra nuclear, mas um salto gigantesco em direção a uma catástrofe nuclear. Ele enfatizou que os militares ucranianos não são tecnicamente capazes de lançar tais mísseis por conta própria. Apontar esses mísseis requer mapas detalhados do território russo e navegação por satélite. Ambos exclusivamente nas mãos dos Estados Unidos. Mesmo a Grã-Bretanha e a França não têm esses dados. Portanto, os soldados americanos, britânicos e franceses apontariam esses mísseis diretamente para as cidades russas, argumentou ele. Markov alertou Este é o início de uma guerra direta entre a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a França e a Rússia. Todas potências nucleares. Esta é uma clara escalada do conflito. Questionado sobre se a Rússia usaria armas nucleares em resposta, Markov respondeu que isso não era esperado agora. É mais provável que armas nucleares táticas sejam utilizadas contra bases na Europa Oriental. No entanto, acrescentou Acho que Biden, Macron e Starmer querem uma escalada que possa, na pior das hipóteses, levar a uma guerra nuclear antes do Natal. Talvez você não consiga dizer Feliz Natal, porque está ocupado protegendo sua família de um desastre nuclear. Então é o que ele disse. Olha só, palavras fortes e que muitos não estão levando com seriedade, gente. Parece que estão assim, ó. Vamos lá, mostra. Vamos ver se vocês têm coragem mesmo. É o que eu estou vendo, sabe? De muitos políticos, de quem controla, né? Muitos deles. Bom, esse é um vídeo que o Área Militar colocou lá, ó. Da hora da entrada, da reentrada, né? De chegar ali, o míssel balístico intercontinental da Rússia. Lembrando que esse míssel, ele é lançado, ele sai, né? Fora. E depois ele faz a reentrada. E aí ele cai no alvo. É uma velocidade, gente. Olha como ele rasga ali. É um negócio assim, velocidade hipersônica, né? Cortando a atmosfera e atingindo a superfície. Foi lá na cidade de Dnipro. Hoje no Mundo Militar também postou, ó. Vídeo de melhor qualidade. Mostrando o primeiro ataque com um ICBM, né? Um míssel balístico intercontinental na história. Trata-se do RS-26 Rubese. Lançado de Atrakhan, no sul da Rússia. Contra a região ucraniana de Dnipro. Apesar de originalmente projetado para transportar ogivas nucleares. O ataque russo realizado nesta manhã utilizou ogivas convencionais. Resposta aos ataques ucranianos com mísseis de longo alcance contra o território russo. Então esses mísseis tinham ali ogivas convencionais. Não eram armas nucleares, né? Então imagine se fosse arma nuclear, né? Então ali mostra só. Só tem esse frame, né? Dele caindo. Olha a velocidade que ele atinge, né? Vem de um jeito assim. E depois o negócio, né? Detona. É surreal o negócio, gente. Aqui, ó, tem até uma explicação muito interessante para passar para vocês. Um míssel balístico intercontinental é uma arma de longo alcance que é disparada no espaço, né? Ela sai e então libera uma ou mais ogivas que reentra na atmosfera para cair sobre seus alvos. Considera-se que os ICBMs têm um alcance mínimo de 5.500 km. Mas algumas versões podem ir muito mais longe. É mais de 9.000 km, de acordo com o Centro de Comando de Armas de Não-Proliferação. Os mísseis intercontinentais podem ser lançados de silos ou veículos de lançamento móveis e podem ser movidos a combustível sólido ou líquido. Os que são movidos a combustível sólido são considerados os mais perigosos, pois podem ser movidos e lançados mais rapidamente do que os que usam o combustível líquido. Tá certo, gente? Aqui mais uma imagem, né? Olha lá, desses mísseis, né? Olha lá. É, meus amigos. Nós estamos vendo a grande escalada, né? Aqui outra uma imagem, né? O nosso Visgrad 24, ele coloca, né? O ICBM russo que atingiu a cidade ucraniana de Dnipro hoje, usou vários veículos de reentrada para atingir a cidade. Então ele sai, faz o esquema de separação e depois vem tudo ali, né? Então são vários. Parece que foram seis de reentrada. Cada veículo de reentrada pesa uma tonelada e atinge o solo a uma velocidade de 14.500 km por hora. O impacto de um desses é de duas toneladas de TNT, além de qualquer carga explosiva que ele possa ter, né? Então veja só. Bom, eu falei num vídeo anterior sobre a Alemanha e o documento que foi vazado. Tem mais documentos, né? Da grande preparação da Alemanha e que sim, tem muitas pessoas, o povo, regiões que estão sendo avisados. Na Alemanha ainda não é de uma forma agressiva como está acontecendo, por exemplo, na Finlândia, na Suécia, que agora vieram as notícias, né? Porque apareceu uma pessoa aqui no canal Ah, eu moro na Alemanha e isso não está acontecendo. Então presta atenção aqui. Eu acho que você deveria se informar mais aí, você estando na Alemanha. Porque eu longe, eu estou sabendo. Ou então faz o seguinte, vai no canal do Caio, o Alemão. E ele traz tudo sobre a Alemanha e muito mais. E você vai ficar muito bem informada, tá? A operação Alemanha de mil páginas, detalhes preparativos de emergência para um potencial conflito global. Olha aqui, preste atenção. A Alemanha, nesses documentos que estão sendo vazados de uma preparação para o conflito, para uma guerra global, a Alemanha vai servir como uma base para a OTAN. Os soldados vão estar ali, os armamentos, os tanques e tudo. Vai ser ali, concentrado na Alemanha. Então, se informe, pessoal que está na Europa, brasileiro aí, muitos não estão nem, ó, vão ser pegos de surpresa. Nós estamos avisando. Aí, vem e comenta no vídeo, ah, isso não está, acontece. Tudo bem, tudo bem. Com o aumento das tensões devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, o plano inclui proteger a infraestrutura essencial e se preparar para movimentos de tropas em massa. Autoridades alemãs alertaram sobre a necessidade de autossuficiência, pedindo aos cidadãos que instalem giradores e treinem mais motoristas de caminhão para compensar possíveis interrupções. Olha aqui, ó. Vai ser o povo. Quem tiver aí vai ter que trabalhar. Em tempos de guerra, imagine, num conflito global, quem tiver aí, não importa a sua nacionalidade, o calo vai apertar, vai ter que trabalhar. Normalmente, mulher vai ter que produzir muitos armamentos, muitas vão para a linha de frente também, mas tem muitas posições que nunca teve experiência, não tem aptidão, nada. Vai produzir munição, armamento, vai fazer de tudo, tá? Muitos jovens vão para a linha de frente, o negócio muda, tá? Os planos de defesa do país estão agora a todo vapor, refletindo as medidas preventivas das nações nórdicas, enquanto a Europa se prepara para a possibilidade de uma guerra se transformar em um conflito maior. Fonte. Então, pesquise aí no jornal The Sun e vários outros jornais que estão noticiando, tá? Preste atenção aqui, ó. Autoridades dos Estados Unidos dizem que a Rússia não disparou o míssil intercontinental contra a Ucrânia, mas era um novo míssil de alcance intermediário. Então, era um parecido, segundo o que eles estão dizendo. Então, tá atualizando. Agora, isso aqui, ó. Estados Unidos preparados para usar armas nucleares. Sugere o porta-voz do Comando Estratégico, Thomas Buchner. Estão prestando atenção? Então, os Estados Unidos estão prontos. Ó, se precisar, nós vamos usar, né? O porta-voz do Comando Estratégico dos Estados Unidos, o contra-almirante Thomas, deu a entender na quarta-feira que os Estados Unidos estão prontos para usar armas nucleares, se necessário, durante declarações que fez no evento Projeto Átomo 2024, no Centro de Estudos Estratégicos. Se qualquer, se e quando direcionado pelo presidente, estamos prontos para prevalecer no conflito, não tenha dúvidas sobre isso. É isso que nossas forças, suas forças, a força aérea, as forças da marinha, que compõem as três pernas da tríade, fazem todos os dias. Se preparam para essa eventualidade potencial, disse ele. Então, nesse momento, essa declaração já é para deixar aquela pulguinha atrás da orelha, tá? E a Rússia agora ameaçou atacar a base de mísseis dos Estados Unidos na Polônia. Em um eventual conflito que vai acontecer, ocorrer, várias bases americanas são alvos dos russos, para que essas bases não se tornem ameaças como é para eles, né? E aí eles vão atacar primeiro essas bases. Na quinta-feira, a Rússia ameaçou atacar uma nova base de mísseis balísticos dos Estados Unidos na Polônia, com armas avançadas. A base foi inaugurada em 13 de novembro. Abre aspas. Dada a natureza e o nível de ameaças representadas por trás em instalações militares ocidentais, a base de defesa antimísseis na Polônia foi adicionada há muito tempo à lista de alvos prioritários para potencial destruição, que, se necessário, pode ser executado com uma ampla gama de armas avançadas, né? Explicou aí o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Então é isso que acontece. Então vamos supor que a Rússia suspeita, olha, realmente agora não vai dar, né? A gente vai ter que atacar primeiro, por exemplo. Eles já vão, o plano é, várias bases estão, assim, alvo prioritário. Tem alvo prioritário, secundário, né? Terciário. E aí eles vão executando essa tarefa, né? Entre aspas, de tentar diminuir as ameaças contra o território deles. Então eles vão e vão fazer a desgrameira toda. Só que também depois aguentam as consequências, né? E é o que a gente sempre fala, não vai ter vencedor nesse conflito que está se desenhando. Notícia boa. Donald Trump e Elon Musk estão trabalhando nos bastidores para que dê aquela segurada, né? Em Vladimir Putin e em Zelensky. Para que aconteça uma negociação. O Vladimir Putin fez uma sinalização agora de que ele aceita negociar, mas sob a liderança do Trump. Não vai ser o Joe Biden, né? Então, ele vai aceitar conversar para ter a paz se o Trump liderar as negociações. Então, vamos ver. Dizem que está trabalhando nos bastidores e eu acredito. O Elon Musk mesmo não está falando muita coisa sobre isso e acredito que estão trabalhando nos bastidores para que realmente não venha a cometer loucuras. Até porque o Putin, ele sabe que o Trump está chegando, que as negociações ali vão acontecer e que algumas coisas que ele deseja ele pode conseguir. Então, seria um erro estratégico dele responder agora de forma nuclear. Mas, felizmente, nesse momento está tudo sendo possível. Que Deus possa segurar a mão do homem, né, gente? Bom, mas deixa a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações. Vou continuar atualizando todos vocês aqui. E eu quero que você veja agora, então, o recado final que eu tenho para você. Aproveita, gente. Clica no primeiro link na descrição, mas eu te falo mais agora aqui, tá bom? Lembra que eu te disse no início do vídeo? Só no prazo de um ano eu viajei 17 países. Agora voltamos a viajar, estamos na Ásia e eu estou no meu 18º país. E mesmo viajando, eu continuei faturando em dólar. Agora a pergunta é a seguinte, como é que você vai terminar o seu ano? Então termine em 2024 com a sua vida financeira transformada, assim como eu. Agora é a sua vez. Imagina só, começar 2025 com uma nova fonte de renda em dólar e sem precisar sair de casa. Mas se você quiser, como eu disse, assim como eu, você pode viajar ao mundo e continuar recebendo em dólar. E não é necessário, por exemplo, estar nos Estados Unidos ou falar inglês para poder faturar em dólar. Clica no primeiro link na descrição, você vai para o meu WhatsApp, lá eu vou começar a te ensinar o passo a passo. O tempo é curto. Não deixa passar essa oportunidade. Isso aí, meus amigos. Clica no primeiro link na descrição, você vai falar comigo no WhatsApp e eu vou começar a te ensinar. Aproveita, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.